Olha, eu só vim aqui mesmo porque eu queria muito que você me perdoasse Eu sei, você não aprova violência, eu também não Provavelmente você não ia nunca aprovar a minha atitude Mas se eu não fizesse aquilo, ele ia estar morto agora Entende? Então... É por isso que eu acelerei o carro Mas pensa pelo lado bom, agora a gente tem o nosso álibi livre Entende? Então... E provavelmente ela também nem sofreu porque, pelo que eu entendi, ela bateu a cabeça no meio fio e... Enfim, foi instantâneo É, a gente tá bem agora Afinal, não tem ninguém pra ficar fazendo denúncia falsa, né? Até porque cada vez nem fala Tchau, tchau Tchau, tchau